Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 23. Nós vamos fazer dois vídeos. Depois nós vamos fazer o vídeo do versículo 24 ao versículo 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, Distante de Jerusalém, 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou, Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ireis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entre os tecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ele lhe perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todos o povo. E, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenados à morte, e crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade, também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.